Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Primeiro vídeo abrindo caixas aqui no CS Low Net do mês de dezembro E mano, vocês estão ligados, que vídeo abrindo caixas já quer dizer uma coisa Já quer dizer que terá um sorteio muito da hora, tá ligado? Mas mano, antes de abrir as caixas e pegaram itens legais pra mim e pra vocês também Eu preciso sortear a M9 Tiger Tooth com float 0.006 Que eu fiz pra usuários do cupom DOG no mês passado Eu acho que na real, esse vídeo aqui, eu vou pegar já o item que eu vou sortear nesse mês de dezembro Não sei, veremos, vamos lá sortear a M9 antes Vamos lá, guys, sortear aqui a M9 Tiger Tooth com float 0.006 Quem será o apoiador aí que vai levar essa faquinha E mano, nesse mês eu vou fazer diferente Quando o formulário desse mês bater 3 mil respostas, eu já vou, mano, atualizar o sorteio Então tipo assim, o sorteio pode durar o mês inteiro, mas ele pode acabar, por exemplo, no dia 15 E aí vocês vão ganhar outro sorteio Então, mano, me apoiem aí com cupom DOG, tá ligado? Enche o formulário Em novembro eu tivemos apenas 2.700 ou com mais de 2.700 respostas Como que eu faço esse sorteio? Eu venho aqui em respostas E aí eu vou sortear um número entre 1 e 2.759 Então vamos lá, sortear 2.313 Vamos lá quem foi que preencheu o formulário Esse é o perfil dele no CSGO.net Dá pra ver que realmente ele depositou no site Porque ele abriu caixas e tudo mais Já conferi com a staff e ele realmente utilizou meu cupom E dá pra ver que, mano, ele realmente nos apoia utilizando o cupom Então parabéns, Eric, mano, você acabou de ganhar o M9 0.006 Será que ele tá feliz? Deve estar muito E eu ficaria Salve, irmão Mas... Se ele mandar agora, eu já envio agora Sério, Dog, não estou acreditando Muito obrigado, irmão Já mandou o trade link Bom, que eu já envio Mano, o que eu queria mesmo Tá do lado dele Pra ver a reação dele Nossa, é meu sonho, mano Eu tô tremendo, Dog Vou tentar ligar pra ele Alô? E aí, irmão Opa Envia a faquinha aí, pai É possível É sim, pai Chegou aí? Vê se chegou Calma aí Ah, não Chegou? Chegou? Sei que não tinha confirmado É nóis, mano Valeu aí por apoiar o Zona Cupom, viu? Que isso, pai Fica tranquilo Parece o Paulinho Tô brincando O Paulinho é muito feio Você é mal gato Valeu, irmão Valeu, irmão Tamo junto CSGO.net O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins Utilizando o cupom Dog Você ganha 35% de bônus Ou seja Depositou 100 reais Seja por cartão de crédito Boleto ou skins Você terá 135 para abrir caixas E retirar diversas skins Para o seu inventário Além de que Com o meu cupom Você participa dos sorteios Que eu faço durante o mês CSGO.net Melhor site para você entrar No ramo das skins Então é isso, mano M9 Tiger já foi Tô aqui com o Felipeira Fala aí, irmão Salve, salve, salve Ó, eu sempre estou no canal do Felipeira Dando sorte para ele Ajudando, né? Eu quero ver se ele, mano Vai ser firmeza e me ajudar aqui também Passa o Macau, pai Lógico Ó, eu tenho uma diquinha Manda Ai, não, foi mal Desculpa Eu não consigo resistir a Bitcoin Em 45 dólares Dica, eu tenho uma dica Qual era? Fala Qual? Gloves, gloves Nossa, cara, mano Nossa, cara, mano Nossa, mas você não é ela mesmo Porque essa daqui Meu pai amado Ó, se vier a ump está melhor Nossa, essa daí foi boa demais Até a ump poderia Viado, eu mando o Felipeira Azul, por favor Mas não vai vim azul Quanto que custa essa? Só pra... Nossa, mano Só o Felipe gosta dessa Meu pai amado Calma aí, a gente tem que ter um pouco mais de calma Porque, mano O bagulho não está safe Tá ligado? A gente começou bem mal já Eu vou, mano Meter logo uma... Uma de faca Paga E muito bem Nice Nice Mas... Eu não sabia que valia tudo isso não, cachorro Vale, vale demais Hoje eu vou abrir É outra Mano, é o Marcos Dourados Não existe Arcos Dourados, rapaziada Só pra deixar claro aí pra vocês Já fiz um vídeo falando sobre isso aqui Então, eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui do canal Tá ligado? Deu bom também Verdade Mais uma? Não, não Nem tenho dinheiro pra mais uma Eu não vou vender o lucro Essa é uma dica importante, rapaziada Nunca vendo lucro Por exemplo Eu gosto de Huntsman Não gosto Mas eu abri e pagou a caixa Então, mano Eu não vou ficar brincando Outra dica Cupom Dog, ó Mano Quem usou o Cupom Dog mês passado Como que eu já ia a M9 Vocês viram que o carinho usou Participou do sorteio e ganhou Eu preciso pegar um item pra vocês Eu tô pensando em mandar a M9, né Tenho certeza Eu tenho 100 dólares ainda, Felipe Caraca, caixão do Paulinho, véi Oxi Pior que tá Paulinho Eu e você Nossa Então, vamos ver Ela é mó baratinha, mano Então Aí, ó Ah, não Acho que eu saí demais Mas tá suado Não, mas tá bom até Pagou Vou ver sim Só pra ver Aqui, ó Ele tá vendo Mano A casa ele sempre foi Ó Gastei 9 Quando elas por elas A gente tem que fazer um contrato Aí, ó Safe Pagou Sabe qual foi o mais engraçado de quando ganha a Hal? Você profetizou A galera não lembra Mas quem assistiu o meu canal Há um ano, dois anos O Felipe, né O Felipeiro Ele era um profeta Que na época ele não tinha canal Ele era, digamos que desconhecido Mas aquele dia que ele profetizou a Hal Foi muito engraçado Mano Eu vou mostrar aí pra vocês Último contrato que eu faço Acho Que filha Mano, não Não dava acreditatinho Mano Foi engraçado pra caramba Eu fiquei muito louco Tava lá em NTS ainda, mano Vamos lá 100 dólares Ainda E eu vou fazer uma loucura Tá ligado? Isso Só que mano Vai uma dica aí pro Felipeiro E vai uma dica pro pessoal A caixa do Bitcoin Você tem que abrir no modo rápido Quando você abre no modo rápido A mágica acontece, meu parceiro Chama Mano, que merda, velho 23 dólares vai ser a Lula Não É Lula Lula Malusco Malusco Alô Aí ó Vem a Fire Serpent Não sei se paga, mano Mano Eu não tô perdendo Por incrível que pareça Tá ligado? Tô lucrando 17 dólares Só que eu quero, mano Eu tenho um lucro maior Eu quero lucrar mais Então Eu vou fazer aquilo que vocês não devem fazer Eu vou vender a Hans Se você for parar pra pensar Meu lucro é muito maior que 700 dólares Porque pra eu conseguir 700 dólares Aqui no site Eu não preciso depositar 700 dólares Eu preciso depositar uma quantia E 35% dessa quantia Somado com a quantia Tem que dar 700 dólares Faz a conta aí Quanto que eu tenho que depositar, Felipe? Vamos ver Pra conseguir 700 dólares E 120 120 Você fica com 702 Então, na teoria O meu lucro aqui não é de 17 dólares Tá ligado? O meu lucro é de quase 200 dólares Então, tá ligado? Vou tentar, mano Vou fazer uma parada aqui diferente, Felipe Eu vou vender, mano Esses três itens, tá ligado? Porque de verdade Só com a M9 E eu vou fazer um aprimoramento O meu aprimoramento Ô, tem uma história muito louca Pra contar essa P90 Quase ninguém conhece ela Porque é uma skin muito antiga Mas tipo, muito antiga E ela, ao mesmo tempo, é muito cara E eu gosto Porque quem me conhece sabe que eu curto, mano Skin coloridinha, tá ligado? Skin rosinha, roxinha E essa P90 é mais ou menos assim Antes de falar sobre ela Vamos tentar pegar E dali, pai E dali, pai E dali, maluco Mas qual que é dessa P90? Eu nunca vi Qual que é dessa P90? Vou explicar pra você, Felipe Pra rapaziada Levando em consideração Que o dólar tá R$5,33 Você gastaria cerca de R$1.300 Em uma skin de P90? Algumas pessoas gastam A P90 Death by Kit Chegou ao CSGO No dia 14 de agosto de 2013 Ou seja Ela é uma das primeiras skins do CSGO Pra quem não sabe Foi nesse dia Que a Valve decidiu Implementar no CS Skins Essa P90 Ela faz parte da Esports 2013 Case E pra quem não sabe Ela também é a única skin Covert da caixa Ou seja A única skin de raridade vermelha Outra curiosidade dessa skin É que ela existe apenas Para Minimum Wear E Field Tested Ou seja Não é possível Você ter uma P90 Death by Kit Factor New O A-Warn Ou o Battle Scare O motivo disso? Não sei Logo A Minimum Wear Start Track É a mais cara possível Ultrapassando R$1.300 E convenhamos Essa skin é bonita Tá ligado? Pra quem é como eu Que gosta de cores chamativas Roxo Rosas O claro Pra esse tipo de pessoa Essa skin é realmente muito bonita Eu tenho certeza absoluta Que muitos de vocês Não a conheciam Ou então se conheciam Não imaginavam Que seu preço é tão alto assim É bizarro né mano É uma skin de P90 Que custa R$220 Tá maluco Deixa eu retirar aqui Já junto com essa M9 Essa M9 se vier Field Tested Tá muito muito bom Mas eu acho que não Eu acho que é Battle Scare Ou é Warn Ainda temos R$60 E abre uma sua A minha? Por que? Porque eu tô sentindo uma energia Felipe eu não queria falar nada Mas eu vou falar depois Que o item Da minha caixa chegar Opa Pito Meu Deus Valeu Felipe eu não queria dizer nada não Mas depois que você virou o filme Você deixou de ser profeta Vai eu tenho R$53 Mano eu tenho TESCZ Eu gosto dessa CZ Eu tô sem skin de CZ Não tem CZ hashtag 1 Nossa Não deu bom não É tamo no lucro mano Tamo no lucro Tá ligado? Tamo no lucro Eu já dei o Minimalware Stat Track Que como vocês viram É o melhor possível Não existe essa P90 Infector New Mano vamos aceitar aqui Os dois itens Ó Testado em campo Deixa eu dar aquela inspecionada Tá louco Olha isso Float mano Médio Líder de Field Tested Enfim Tá muito linda mano Essa é a faca Que eu irei sortear No mês de dezembro Para usuários do cupom DOG Formulário já tá na descrição Usa o cupom Corre e participa Porque essa faca Ela brilha Eu já tive essa faca mano Ela brilha Vou mostrar pra vocês Ela brilha nos olhos Aqui a P90 Bichadinha Tá ligado? Meio que fizeram no grafite É o que parece Vamos ver ela também no game Ela é da coleção De esporte de 2013 Olha aqui É uma relíquia Essa P90 é uma relíquia Por isso até que ela é bem cara Vamos aceitar também E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não deixem de participar Do sorteio dessa M9 Lord Tá ligado? Sorteio que vai acontecer Em todo mês de dezembro Esses dias eu vi uma pessoa Reclamando Que eu não faço mais Aqueles sorteios Para quem não tem condições De depositar aqui no site Então mano Então ó Voltei Vou pegar uma navadiazinha E eu estarei sorteando Essa navadia Para quem não tem condições De depositar no CSGO Net Mas mano Sempre tá fidelizando aí Dando like nos vídeos Sendo inscrito no canal Então se você deu like Nesse vídeo Se você tá inscrito no canal Tira aquela print da tela Manda pra mim lá na direct Do Instagram Junto com o seu trade link Tem que me seguir no Insta também E aí eu vou escolher o ganhatório A pessoa escolhida Eu vou mandar uma navadia Fechou? É nóis capês Obrigado por que a gente tá no final Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o programa perfeito Pra você E também no canal do Felipeira Valeu Felipeira Tampo junto dog É nóis rapaziada É nóis guys Valeu Falou Eu ficando por aqui Até um próximo vídeo Sete Falou 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 Falou